No comércio do baile, queria você uma surpresa. E a surpresa é, o nosso irmão, ele está completando 36 anos de casado, são bodas de cedro, eu pediria para a banda tocar um parabéns para você, e para depois, na valsa das majestades, quem estiver aqui, está convidado a comer um pedaço de bolo pago pelo rei, antigo rei e sua raiva. Salva de palmas para ele! Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A sociedade Vitória só pode organizar, ficar melhor para vocês, vocês participando. Hoje à noite nós temos um exemplo disso, vocês participando, cada vez nós podemos fazer melhor. E esse é o nosso objetivo. Fico muito contente que a nova geração está assumindo esse desafio. Então, fico feliz mesmo de coração, são três casais novos, enfrentando os novos desafios, enfrentando o que os nossos antepassados conversaram, que nós não deixamos morrer. Faça de geração em geração, fico feliz que tem pessoas novas participando das suas cidades, e para que essas festas aconteçam e cada vez fiquem melhor, esse é o desejo de leitoria da Sociedade Vitória. Muito obrigado! Então, chegando agora naquela bolsa especial aí, dos novos reis e rainhas, que coisa festa hoje!